Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio que a Advocacia-Geral da União, a AGU, fará sobre um acordo com os bancos referente às disputas judiciais em relação a planos econômicos de anos anteriores. Vamos acompanhar. Uma resposta efetiva a centenas de milhares de poupadores, muitos idosos, outros infelizmente já falecidos, que há uma década ou mais esperam uma resposta para essas demandas. O benefício para os poupadores que decidirem aderir a esse acordo é dinheiro no bolso mais rápido do que ocorreria caso ainda tivessem que esperar vários anos de demanda judicial até que cada processo viesse a ser encerrado na última instância. Eu acho que para os bancos o principal benefício é a possibilidade de eliminar um risco potencial que essas demandas geravam, o doutor Isaac mencionou isso também, esse risco sistêmico potencial pode vir a ser eliminado com a homologação do acordo. Outro benefício de encerrar esse contencioso é reduzir os custos operacionais de acompanhamento desses um milhão de processos e que obrigavam os bancos a fazer provisões que pesam nos balanços, como o doutor Isaac mencionou. Então, acho que a solução encontrada nesse acordo vai permitir pagar de uma só vez mais de 60% dos poupadores que atualmente têm demandas judiciais caso eles venham a aderir a esse acordo. Eu queria concluir agradecendo à Advocacia Geral da União e ao Banco Central pela participação nesse processo. Eu acho que sem essa participação nem os bancos nem os poupadores teriam conseguido chegar a esse final. Fazer um agradecimento especial à ministra Grace e à equipe dela. A ministra dedicou horas e horas do seu tempo pessoal precioso para presidir pessoalmente essas reuniões. Foi paciente com as diversas idas e vindas que uma negociação dessa complexidade envolve. Sempre nos encorajando a ver a nossa responsabilidade social com esses milhares de poupadores. Sempre colocando o interesse público em primeiro lugar. Também agradecer ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, o doutor Ilan Goldfein, ao doutor Isaac, que acompanhou aqui e todos os demais. E queria também dedicar uma palavra de agradecimento aos representantes dos poupadores. Agradecer a doutora Marilena Lazzarini do IDEC, doutor Walter Moura do IDEC e também a FEBRAPO, que é representada aqui pelo doutor Estevam. Eu estou seguro que os bancos irão aderir a esse acordo e farão tudo ao seu alcance para que a implementação do que foi acordado se dê de uma maneira conveniente e expedita para todos esses envolvidos que já esperaram tanto tempo. Eu pediria que, se houver alguma, ministra, alguma pergunta dirigida a mim, eu infelizmente tenho que pegar um voo de retorno a São Paulo, então teria que sair daqui às 8h15. Se houver alguma pergunta, eu pediria que fosse feita rápido, depois, evidentemente, de nós ouvirmos... Vamos só passar a palavra rapidamente ao doutor Walter. Flávio, cadê o Flávio? Flávio, você organizou já as perguntas? Eu não sei se as perguntas estão dedicadas a cada instituição. Talvez fosse o ideal, porque nós não concluímos ainda a exposição de todos os termos do acordo. Talvez, muito do que a gente ainda vai falar aqui por diante, seja o ponto de dúvida, doutor Murilo. É verdade. Não é? Então, talvez fosse interessante, concluímos rapidamente e aí, na sequência, faríamos, portanto, as perguntas. Eu passo a palavra, então, para a presidente do IDEC, doutora Marilena. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu vou apenas fazer uma breve introdução e passar imediatamente para o doutor Walter Fayad, que foi quem conduziu e participou diretamente das negociações. Mas não poderia deixar de passar aqui a oportunidade de agradecer, de forma especial, a AGU, a sua condução, ministra. Eu tenho absoluta certeza que, se não fosse a sua paciência, enfim, a sua dedicação, essa mediação não teria chegado a bom termo. Então, um acordo é sempre o que se... é o possível, que se pode obter, né, diante de controvérsias, mas o papel da AGU foi fundamental. Queria agradecer também ao Banco Central, à FEBRA, por as entidades que participaram, também de forma especial, a FEBRABAN, doutor Murilo Portugal, e de forma muito especial aos associados do IDEC, que são cidadãos brasileiros, enfim, que apoiam não apenas essa causa, mas muitas causas, enfim, que afetam os consumidores. E muitos deles são poupadores, que foram, enfim, prejudicados e que idosos esperam há mais de 20 anos pela solução desse litígio. Então, nós agradecemos essa paciência desses poupadores, desses associados. E eu passo para o doutor Walter, que trata, enfim, de forma breve também, da questão específica do acordo. Boa noite a todas e a todos, ministra, a todos os componentes aqui da mesa. Walter Fayad de Moura, advogado do IDEC, conduziu, como a doutora Marilena falou, as negociações aqui perante a mediação competentíssima da ministra Grace Mendonça. Bom, a primeira pergunta que nós trazemos aqui para nós mesmos podemos responder aos senhores é porque é um acordo. O IDEC, ele solicitou em 2016, por escrito, uma petição tomando iniciativa perante a AGU, de um pedido de que fosse tentada uma mediação para a solução da centena de milhar de recursos que estavam principalmente no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, e muitos deles realmente no Superior Tribunal de Justiça, a maior parte deles suspendendo pagamentos de poupadores que já estavam há mais de 20 anos com sentenças favoráveis ao pagamento das perdas que tiveram nos três mencionados planos que nós já colocamos daqui. Então, estes poupadores tinham problemas que nós, apesar de virmos à tribuna dos tribunais superiores, o IDEC jamais deixou de se habilitar como amigo da corte, ladeado às vezes do Ministério Público, às vezes de outras entidades, mas jamais deixou de abandonar a posição de defesa intransigente dos direitos dos consumidores poupadores que tiveram, conforme o entendimento do IDEC e de vários julgados dos tribunais superiores, perdas nos planos Bresser, Verão e Color 2. Estas decisões, principalmente do Superior Tribunal de Justiça e principalmente depois do ano de 2012 e também de quatro recursos extraordinários que foram para o Supremo Tribunal Federal, elas começaram a ser revistas em alguns pontos para a surpresa do cidadão. A pergunta que o cidadão sempre fez para o IDEC, o poupador, é olha, nós temos a sentença na mão, a sentença às vezes já transitou em julgado, por que eu não recebo? E o IDEC se defrontou com essa situação de enfrentar a força jurídica argumentativa dos bancos nas tribunas, os bancos com seus fundamentos econômicos e jurídicos, o IDEC com as sentenças na mão, e esse confronto de teses, ele, por incrível que pareça, ele não resolveu o assunto. O judiciário brasileiro, infelizmente, ele teve uma dificuldade muito grande de entregar para o cidadão o pagamento que ele esperava que tinha na sua sentença. Os recursos se acumularam e, para nossa surpresa positiva, a Advocacia Geral da União, a partir de 2016, essa data, dezembro de 2016, foi quando começa oficialmente essa mediação, ela começa a chamar o IDEC para conversar, o IDEC se sente muito lisonjeado e traz as suas razões e dificuldades. Depois nós ficamos sabendo que, com muito tato, também os bancos e as casas bancárias foram chamados, até que, no meio de 2017, começaram realmente reuniões que foram inusitadas para a história dos 30 anos desses casos. Essa mesa se parece muito com uma mesa de tribunal. Nós temos uma pessoa ao centro e partes que se antagonizaram durante um julgamento. Mas o que aconteceu na mediação foi algo diferente, porque a AGU teve um papel não de arbitrar, não de dizer é isso ou aquilo, mas de ouvir cada uma das partes. O IDEC teve a oportunidade de expor as dificuldades, de traduzir palavras de cidadãos, de herdeiros, de poupadores falecidos. Eu creio que agradeço aqui a pessoa do Dr. Murilo, que ouviu e compreendeu muitas das nossas dificuldades, essas dificuldades na tribuna dos tribunais não funcionam, ela é sempre antagonizada, mas na mesa da mediação, eu também confesso que o IDEC aprendeu a ouvir algumas questões que não via tanta certeza nas tribunas. E essa mesa de mediação, para todos os que estão aqui, que não participaram dela, ela tem uma diferença. Ao invés de um terceiro dizer o que foi certo e o que foi errado, fomos nós quem construímos, e a palavra nós aqui une IDEC e FEBRABAN, e também a FEBRAPO, nós construímos o que está escrito nesse documento. Nós fizemos concessões do que está escrito nesse documento. Então, os poupadores, por intermédio dos nossos associados, de quem nós consultamos, eles participaram de alguma forma, porque esse documento corresponde a concessões que nós fizemos e avanços que nós também fizemos. E, de acordo com o que falou o doutor Isaac, ele tem bastante razão, e a ministra também falou isso, deixar para o judiciário dizer o que nós vamos ganhar ou não se tornou algo complicado num processo que já dura quase 30 anos, mais de 25 anos. O que esse acordo traz para a mesa? E a gente leva para o cidadão, depois que o Supremo homologar. Ele traz para o cidadão a pergunta cabal. Doutor, quando é que eu vou receber isso? E quanto que eu vou receber? E a justiça teve uma certa dificuldade de receber, nesse amaranhado de responder de modo definitivo, isso para o cidadão. Estava sempre um recurso pendente, um outro dá uma decisão aqui, outra ali. a imprensa com o papel fundamental de nos ajudar, às vezes, a traduzir isso. E, talvez, o que a gente espera, a partir de hoje, dessa data, do anúncio desse acordo, o que o IDEC busca é dar uma resposta ao cidadão, dizendo, senhor João, senhor José, dona Maria, o meu associado do IDEC, a partir da homologação, passado o prazo de adesão, vindo o banco, homologado, o senhor vai receber o valor X, que está calculado, o IDEC vai disponibilizar uma calculadora digital para que o cidadão possa calcular esse valor. As informações que a gente puder dar estarão disponíveis no site do IDEC. E esse cidadão, da mesma forma que os bancos, ele também precisa ter segurança jurídica. Se os bancos ficaram à mercê de decisões judiciais, o cidadão também ficou à mercê de decisões judiciais. E esse acordo dá uma resposta definitiva para quem aderir a ele. Então, feitas essas considerações, foi difícil para a gente lidar com essas questões novas de sigilo, com essas questões novas de formalidades que o acordo requereu. A gente precisou muito da estrutura da AGU para a gente se sentir igualado ao poder que os bancos têm. Os bancos têm argumentos muito preparados, os números dos bancos são sempre muito exatos. E, realmente, a AGU permitiu, não como quem arbitra, mas quem como possibilita um diálogo igualitário, ela permitiu que nós, cidadãos consumidores comuns, nos sentíssemos sentíssemos e dialogássemos de modo igualado com instituições do porte da FEBRABAN, dos bancos privados e bancos públicos. E eu acho que, feitas essas considerações, e pedindo perdão pela extensão do uso da palavra, mas eu queria agradecer, realmente, a todos os associados do IDEC, todos os poupadores que tiveram paciência de aguardar essas tratativas, nós os esforçamos bastante, e queria só registrar, também, um agradecimento especial aos nossos dois bancos públicos que nós esperamos que adiram ao acordo, a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, são instituições que têm finalidade social e se demonstraram na mesa, assim como os bancos privados, interessados em dar cumprimento a essa finalidade social. E a gente deixa esse agradecimento de modo expresso. Muito obrigado, ministra. Bom, de pronto, já nós passamos então a palavra ao doutor Estevam, que é o representante da FEBRAP. Doutor Estevam, com a palavra. Muito obrigado. Alô? Oi. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas aqui presentes, com quem dialogamos ao longo de meses para a construção desse acordo. Prometo ser breve. Meu nome é Estevam Pegoraro, presidente da FEBRAP. Eu vou direcionar a minha palavra, ministra, aos poupadores, aos advogados e às entidades de defesa dos consumidores que compõem essa coalizão em torno da FEBRAP. Hoje, para nós, é um dia de conquista, é um dia de comemoração. Acho que, depois de muitos anos de uma discussão judicial que se arrastou tendendo a não ter fim, a gente conseguiu construir um acordo que, ao nosso ver, beneficiará a todos. Faço minhas as palavras de todos aqui que já se pronunciaram. Eu acho que esse acordo é um acordo que vem trazer uma benéfica para a sociedade como um todo. Ele beneficia diretamente os poupadores que poderão receber os seus valores. Beneficia também os herdeiros desses poupadores, muitos poupadores que já, infelizmente, faleceram sem o recebimento desses valores. Então, estariam contemplados também esses herdeiros. Eu acho que beneficia os bancos por todos os motivos já dito pelo representante da FEBRABAN aqui presente, bem como pelo representante do Banco Central. É um acordo que beneficia o governo e a sociedade como um todo, ao passo que, no momento de crise, teremos a injeção de valores significativos na economia. E eu gostaria muito de parabenizar, nesse momento, todas as entidades de defesa do consumidor, a sociedade civil organizada como um todo no nosso Brasil. Faço isso em nome do IDEC aqui presente, em nome da doutora Marilena, que eu acho que, sem dúvida alguma, o IDEC, posso dizer, que é o membro mais querido e mais representativo que compõe a FEBRABAN, é, sem dúvida alguma, o grande vencedor nessa batalha de anos travada contra o sistema financeiro ou a favor do sistema financeiro, a depender dos olhos de quem enxerga. E, voltando a minha palavra para os poupadores e para as entidades, eu gostaria de deixar claro que esse acordo foi construído sempre visando a forma de adesão do poupador. Os poupadores terão direito de aderir ou não a este acordo que foi celebrado aqui. Aquelas pessoas que já me perguntaram ao longo da semana em respeito a eventuais ações com trânsito em julgado, essas pessoas terão todo o direito de prosseguir na sua lide individual ou aderir ao presente acordo, que esperamos que todos façam as suas adesões, pois, como dito aqui, o acordo é benéfico e ele traz mais segurança do que a continuação dos processos. E voltar as minhas palavras a outros integrantes da FEBRABAN, que são os advogados. A nossa coalizão, além das entidades, ela envolve os advogados e os poupadores e dizer com todas as palavras para os advogados que, a todo momento, este acordo procurou respeitar as prerrogativas dos advogados e da ordem dos advogados do Brasil. Então, deixar claro que este acordo foi feito e construído por advogados e, obviamente, para que os advogados tenham os seus direitos respeitados e contemplados e sejam eles, sim, os defensores desse acordo e dos seus respectivos clientes. Eu gostaria de terminar reafirmando que hoje é um dia de conquista, parabenizando a todos e parabenizando, em especial, a atuação da AGU como intermediadora desse acordo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Bom, nós poderíamos agora passar a palavra para três perguntas dirigidas ao presidente da FEBRABAN, doutor Murilo Portugal. Então, teríamos condição de... A cada pergunta o doutor Murilo, então, responderia, até por conta do horário que o doutor Murilo já até registrou aqui a sua dificuldade em relação à agenda. Então, tem a palavra, então, para os questionamentos. Boa noite. Boa noite, Eduardo Campos, jornal Valor Econômico. A pergunta para o representante da FEBRABAN é se a gente tem uma estimativa um pouco mais recurada do valor total dessas ações, quanto dinheiro isso vai representar de injeção na economia e quanto isso representa em proporção total no volume de provisões que está feita para esses planos econômicos. Os valores que têm se aventado são de 10 a 12 bilhões. Queria saber se o valor é esse mesmo, um pouco maior ou um pouco menor. Muito obrigado. Nas discussões que nós tivemos, nós não abordamos o valor total de pagamentos. As discussões se concentraram em definir a quantia que seria paga a cada pessoa conforme o saldo da caderneta de poupança que elas tinham. Então, o valor total de pagamentos nunca foi discutido nas negociações e dependerá da quantidade de adesões e também do número de poupadores que tenham comprovado em juízo a existência da conta e o saldo na data do aniversário e etc. Então, eu não tenho aqui o valor total. Porque se você aceitou fazer parte do avô, você sabe mais ou menos quanto isso que vai custar para o sistema. Cada banco sabe individualmente, mas eu, na Febraban, não tenho essa informação. Você também falou sobre uma questão da distribuição que cerca de 60% são resolvidos imediatamente, que são os pagamentos até 5 mil reais. Exatamente. Não imediatamente. Esse valor, nós temos um número pequeno de ações com uma concentração grande de valores ou a maioria está até 5 mil reais. Como é que está essa distribuição? Eu não tenho aqui esse dado. Ok, obrigado. Nada. Podemos passar a palavra então para o próximo questionamento dirigido ao doutor Murilo, por gentileza. Fabrício de Castro da Agência de Estado. Eu queria retomar a pergunta do colega porque anos atrás quando houve uma discussão muito forte em relação a esses planos, a FEBRABAN chegou a divulgar que o impacto poderia ser até superior a 300 bilhões, o que poderia provocar uma crise sistêmica no sistema bancário. O Banco Central inclusive na época chegou a alertar também para esse perigo de risco sistêmico. Parece estranho para a gente agora que esse acordo tenha sido fechado e nenhum valor global seja divulgado. queria retomar essa pergunta em relação ao valor global. Obrigado. O número de 300 bilhões, você tem razão, surgiu, na verdade, 341 bilhões, surgiu de um estudo feito pela LCA e ele se referia ao risco potencial que poderia acontecer caso todas as pessoas que tivessem caderneta de poupança na época dos planos ingressassem em juízo. o que nós estamos falando aqui não é desse valor. Esse é o risco potencial e que eu mencionei que é o grande ganho que os bancos têm nisso é de evitar que esse risco potencial se materialize. O que nós estamos tratando aqui é das pessoas que já ingressaram na justiça seja com ações individuais seja com execução de sentenças de ações civis públicas. Eu reitero o que eu mencionei na vez anterior nós não discutimos nenhuma vez nas negociações o valor total. Eu sei que vários números foram publicados na imprensa mas isso nunca foi discutido na mesa. Cada banco tem individualmente o seu valor eu não tenho aqui a totalização. Obrigado. Podemos passar para a próxima pergunta então dirigida ao presidente da FEBRABAN a terceira e a última não é? Por conta do horário do doutor Murilo. Felipe da Rádio CBN eu posso fazer uma pergunta para a doutora Grace em relação aos 60% que o senhor disse pode explicar melhor isso? 60% vão receber de imediato o que você falou? Não, não é de imediato o que eu disse é o seguinte 60% dos poupadores estão concentrados cerca de 60% dos poupadores estão concentrados nessa faixa de até 5 mil reais. Então eles vão receber existe uma uma série de etapas aqui o acordo tem que ser submetido para ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal depois da homologação isso vai vai ser aberto um prazo de adesão quando esses poupadores de até 5 mil reais aderirem eles vão receber imediatamente ao invés de ser parcelado tudo de uma vez foi isso a que eu me referi Doutora Grace só em relação a essa questão ao plano eu fiquei com a dúvida aqui tem a possibilidade de ter uma ação exclusiva contra o plano e aí essa pessoa não vai ela vai ter que continuar na justiça ou essa ação também vai ser extinta eu queria entender melhor essa situação Bom, em relação ao plano Color 1 o que nós discutimos ao longo da nossa mesa de diálogo e de conciliação foi a circunstância de que em relação a esse plano específico nós já temos posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado quanto a ausência de direitos a serem reparados ou ressarcidos então já há entendimento do Superior Tribunal de Justiça inclusive firmado em recurso especial repetitivo reconhecendo a inexistência de qualquer direito ao pagamento então em decorrência disso nós não trouxemos o plano Color 1 para as discussões já que temos aí o posicionamento firme já da nossa Corte Superior nesse sentido e portanto as ações elas seguem com decisões positivas para os bancos em relação a esse tema por isso o plano Color 1 não foi objeto do acordo ministro boa noite ministra a senhora tem a distribuição de ações por estado cada estado vai receber as ações quem não concordar com o acordo como é que vai fazer se a pessoa não está de acordo é isso no Supremo Tribunal Federal vai virar uma repercussão geral e para as outras ações como é que isso vai funcionar para quem não concordar com o acordo também bom então vamos lá acordo na verdade pressupõe obviamente a aceitação é uma adesão ninguém impõe um acordo então nós temos a voluntariedade do acordo tanto no em relação aos bancos como também a voluntariedade em relação ao poupador então esse acordo hoje e que pressupõe obviamente concessões recíprocas então que talvez esse aspecto seja importante o fato de que quando nós apresentamos um documento dessa natureza trazendo um acordo nos autos significa dizer que nem o poupador nem os bancos receberam aí a integralidade então nós temos um meio termo é aquele meio do caminho que traz uma composição efetiva retratando concessões recíprocas então concessões por parte dos bancos e concessões também por parte dos poupadores então como é um acordo para que ele tenha eficácia para determinada pessoa é de fundamental importância que se tenha adesão então por isso o acordo prevê o prazo de 90 dias para que os bancos façam adesão e a partir obviamente da homologação também o prazo para que o poupador possa fazer adesão e para o poupador esse prazo é mais largo o poupador terá aí 24 meses para aderir aos termos desse acordo então é justamente com essa premissa de se estar diante de um ato de vontade do poupador é que em relação a pergunta se compreende que cada poupador terá o seu direito de opção também respeitado esse acordo ele pressupõe também em relação aos pagamentos eu acredito que os senhores já devam ter a escala de valores com os percentuais de desconto que já divulgamos é de fundamental importância destacar também que essa composição ela traz não somente o pagamento do principal como também o pagamento dos juros moratórios ou remuneratórios como também a correção monetária como as custas processuais e também os honorários advocatícios então foi um acordo que buscou trazer um equilíbrio nessa balança contemplando esses que são pressupostos essenciais quando se trata de efetivação desse ressarcimento eu fico à disposição para eventuais outras dúvidas sobre os bancos que já lá em slis do portal de um sobre os bancos que já faliram o poupador que tem uma ação contra esses bancos e essa poupança não estava ativa quando o banco foi comprado o poupador vai ficar no prejuízo ele não tem direito a receber nenhum nada desse acordo e aí a outra pergunta que eu tenho é com relação à correção monetária alguns advogados de ações individuais estavam falando que a correção usada no acordo que foi divulgado é muito menor por exemplo que as sentenças que as correções usadas no TJ de São Paulo e aí eu queria saber como é que fica isso se você não aceitar você tem que manter a sua ação judicial qual foi o critério qual o tipo de correção monetária que foi usado no cálculo das ações doutor Walter quer responder você quer responder a da sucessão da sucessão bom primeiramente em relação a parte da pergunta que se refere a sucessão dos bancos o que ficou estipulado no acordo é que o banco que adquiriu um outro branco em regime de aquisição certo em regime de aquisição global ele fica responsável pelo pagamento do banco que ele adquiriu somente em relação aos bancos adquiridos em regime de liquidação judicial ou especificamente no regime do PROER que foi um programa do governo de recuperação do sistema financeiro de 1997 esses bancos o banco adquirente ele fica responsável somente pela parte ativa do banco que ele adquiriu tá aí em relação a parte passiva as ações judiciais continuam até que o próprio STJ deu uma posição definitiva em relação a isso pois há um repetitivo que foi desafetado recentemente no STJ que trata dessa questão que é a questão do good bank bad banking ou da teoria da aparência tá pra se ter uma ideia da dificuldade da complexidade do tema temos até agora o voto de dois ministros do STJ proferidos a esse respeito um foi no sentido da divisão do good bank e do bad bank e o outro foi no sentido da teoria da aparência então enquanto o STJ judiciário não resolver essa questão ela fica suspensa pra uma próxima deliberação aí pode ser que isso venha a ser aderido ao acordo ou não sobre a questão da correção do valor e o valor ofertado no acordo na minha fala introdutória eu coloquei o problema relacionado com o que as decisões principalmente do Superior Tribunal Tribunal de Justiça em que essas decisões afetaram os casos os processos individuais ou coletivos dos poupadores bom não foi apenas a suspensão de modo indefinido o que aconteceu de 2010 pra cá é que o próprio Superior Tribunal de Justiça havia fixado em 2010 um precedente da relatoria do ministro então ministro Sidney Benetti percentuais para cada plano ali se consolidou um índice no qual você tinha qual seria a perda da poupança que iria corrigir cada um dos aniversários daqueles respectivos planos e a gente subentendia que ali também tinha uma parcela chamada juro moratório que é o percentual de quem atrasa o pagamento deve pagar 1% ao mês e o juro remuneratório que é exatamente a correção do capital mês a mês aí sim por ganho de capital porque quem tinha dinheiro em poupança tem que ter o dinheiro rendendo e esse rendimento era exatamente o juro remuneratório o que aconteceu de 2010 pra cá pra fazer com que o IDEC e as outras entidades pudessem aventar a possibilidade de aceitar um valor menor apesar de sentenças estarem fixando valores maiores o fator é muito simples a jurisprudência do próprio superior tribunal de justiça e aqui tem dois casos paradigmáticos do ministro Luiz Felipe Salomão que foram totalmente contrários aos consumidores ele retirou o juro remuneratório de uma série de cadernetas de poupança que haviam sido encerradas ele primeiro menciona que a incidência do juro remuneratório era apenas enquanto a caderneta estivesse aberta apesar da dívida permanecer deveria ser quando estava aberta e um outro precedente que também reduziu bastante essa conta diz respeito a em algumas sentenças em que estava fixado expressamente pelo juiz corrija-se o valor com juro remuneratório essas tiveram juro remuneratório garantido mas em outras sentenças coletivas o STJ em presidente da relatoria desse ministro reduziu a conta do poupador dizendo olha se não estiver expresso no título sentencial juro remuneratório o banco não deve pagar então para falar em números reais os fatores que a gente coloca aí como 4.05 esses fatores foram melhores mas só que de 2014 para cá principalmente os bancos tinham obtido nessas decisões do STJ reduções desse cálculo que levavam para importâncias menores do que a gente está aceitando aqui e digo mais ainda havia risco real do próprio STJ retirar o que eu falei ali atrás que é o juro moratório se o STJ tirasse juro moratório como de fato um ministro do STJ anunciou num julgamento da corte especial recentíssimo essa conta ia para um terço ou até um quarto do que a gente fechou no acordo então para o advogado que pergunta mas eu estou como é que eu vou aderir para um valor menor do que eu já tinha porque no futuro da litigância no futuro do decorrer do processo os outros recursos do banco poderiam reduzir esse valor para um patamar menor do que a gente acertou nesse acordo Henrique Carmo da agência BR mais News para a ministra ministra como é que estão as tratativas com o STF se já ouve e outra pergunta se por acaso um poupador fez adesão e o STF não homologar ele vai perder esse direito e a AGU vai continuar nesse processo nessa mediação bom STF não é isso o Supremo Tribunal Federal não é bom primeiro o fato de que nosso trabalho nós concluímos e apresentamos hoje ao Supremo Tribunal Federal então a partir de agora o que se aguarda é justamente o entendimento do Supremo essa decisão homologatória do Supremo Tribunal Federal então essa é uma tarefa que fica a cargo realmente da Suprema Corte do nosso país que nós portanto aguardamos em relação ao poupador que não aderiu é isso? se não me faz a pergunta ah sim não o poupador só pode aderir após a homologação do Supremo Tribunal Federal então a possibilidade de adesão ela só vai surgir para o poupador após a homologação do acordo pelo Supremo então será um antecedente necessário se não houver homologação não há eficácia em relação a esse acordo então aí é o passo seguinte que nós não trabalhamos com essa perspectiva nós trabalhamos com a perspectiva e firmes confiando do que firmemente na homologação como sendo esse o caminho fundamental para essa composição senhores boa noite Júlia Viziak da Folha de São Paulo eu tenho só umas questões que eu queria esclarecer aqui primeiro se existe um número de pessoas que são contempladas por esse acordo houve uma dúvida também existem prazos para adesão do acordo e existem prazos no cronograma de pagamento eu queria saber se tem prazo para que o próprio banco valide as informações que foram apresentadas pelo poupador eu não me lembro de ter visto isso em discussão e por fim só uma última questão eu queria saber quem afinal vai pagar o honorário advocatício porque é 10% em cima do valor final do poupador mas vai ser um rateio os bancos pagam quem é que vai pagar essa conta afinal e por fim a questão do PROER os bancos que foram adquiridos em liquidação eles vão o comprador desse banco vai ter que pagar esses poupadores que foram habilitados é isso? ficou muito claro o que é ativo e o que é passivo nessa discussão perfeito obrigado doutor Estevam vamos lá posso ir? pois não vamos lá vamos por partes primeiramente em relação aos prazos os prazos estipulados do banco teriam 30 dias para validação das informações mas vai haver um faseamento das adesões por conta de uma necessidade procedimental de poder realmente validar todas essas adesões ao acordo não teria tempo hábil de fazer tudo de uma vez o prazo seria de 15 dias para validação e após validado 15 dias para pagamento 30 para validação 15 para pagar em relação aos honorários em cima do valor divulgado haverá a incisão de 10% de honorários advocatícios obviamente esses honorários serão pagos pelo banco réu de cada processo então se o poupador tem uma ação contra o Banco do Brasil os honorários serão pagos pelo Banco do Brasil se é contra o Banco contra a Caixa Econômica Federal seria a Caixa e assim sucessivamente deixando claro que isso foi uma não uma disputa mas uma conquista dos poupadores em relação e mais especificamente dos advogados porque todos têm aqui a consciência de que em um acordo muitas vezes não há a inclusão de honorários advocatícios porque são honorários sucumbenciais e parte-se da premissa de que em um acordo ninguém sucumbe as partes chegam a um consenso então a gente comemora aí como uma vitória em prol dos advogados a inclusão desses honorários sucumbenciais nesse acordo e só para complementar a pergunta que eu tinha anotado aqui o número de pessoas contempladas não é isso? nós não temos a precisão em relação a esse número justamente porque ele vai exigir a adesão então nós não temos ainda concretamente falando qual será esse número porque na medida em que as adesões forem sendo apresentadas então essa evolução a gente pode ter mais lá adiante um dado mais concreto o que nós temos com absoluta certeza é o fato de que temos ações coletivas várias em andamento um milhão de ações ao todo a possibilidade de nas ações individuais também se ter a adesão então trabalhamos com as ações coletivas mas abrindo espaço também para naquelas individuais a parte ou o poupador se quiser ele poderá perfeitamente também aderir aos termos desse acordo então não temos o número exato porque vai depender da adesão dos bancos e da adesão também dos poupadores Júlio em relação ao PROER o acordo quando a gente disse que foi uma construção de dois lados a questão do PROER como foi dito pelo doutor Estevam ela é uma questão que ainda está sendo arbitrada lá no STJ daí porque o que que alguns o que que vai estar escrito numa cláusula do acordo que os senhores vão ter acesso é que os bancos que já tem certeza de que as contas estavam abertas e na aquisição seja qual for a forma eu fiquei com essa conta na minha declaração da compra isto não é que a gente vai deixar de fora isso foi uma conquista nossa porque poderia vir uma cláusula dizendo que todo banco com sucessão ninguém responde olha tem cinco bancos aqui aderindo esses cinco bancos que aderiram eles só respondem pelo seu CNPJ isso isso era uma situação possível e a gente lutou para que os bancos que estão na mesa que compraram outros bancos também pagassem dos bancos comprados eles falaram ok porém tem um probleminha lá no STJ que eu ainda luto que é a questão do PROER esses daí não é que eles vão deixar de receber ninguém está a gente não está colocando isso isso só ficou de fora da mesa e aí o cidadão nessa condição vai continuar seu processo individualmente tá bom boa noite é Lítica de Oliveira da TV Globo eu vou insistir na pergunta para a ministra para a FEBRAP ou para o IDEC por causa desse número muito se falou em 10, 11, 12 bilhões então apesar de a FEBRABAN ter dito que não se trabalhou com o número eu imagino que os senhores devam ter pelo menos uma estimativa então gostaria de saber dessa estimativa de quanto dinheiro a gente está se falando para não continuar nessa especulação outra dúvida os bancos terão 90 dias para aderir aqueles que ainda não fizeram isso significa que os pagamentos vão começar só depois de 90 dias depois da homologação como é que vai começar o pagamento em si e se há uma estimativa dos senhores ou da ministra de quanto tempo eu sei que não existe um prazo para homologação mas se espera que isso seja rápido ainda este ano existe uma expectativa sobre isso essa adesão pelo que eu vi aqui vai ser por um site um portal alguma coisa assim isso não está pronto quem é que está fazendo quando é que entra no ar na prática como é que vai funcionar mesmo obrigada nada bom primeiro em relação ao sistema o sistema está sendo trabalhado finalizado esse prazo de 90 dias até para adesão dos bancos é o prazo que é indispensável até para equacionarmos todas essas questões operacionais não é os senhores devem compreender bem até que nós estamos falando de um tema altamente difuso em que nós temos inúmeras ações coletivas não é um número também imenso de poupadores que até se enquadrariam nesse acervo de requisitos que nós estabelecemos aqui nesse acordo portanto esse tempo de 90 dias que é inclusive o prazo para adesão também dos bancos é por óbvio que continuamos aí trabalhando e avançando no estabelecimento desse sistema eletrônico para que ele seja viabilizado assim tão logo os 90 dias se completem nós já tenhamos condições aí de atender aos poupadores que aderirem temos aí um escalonamento primando aí pelo ano de nascimento do poupador para essa adesão então tudo se daria por lotes para que esse sistema que já está sendo trabalhado ele possa comportar então temos aí para aquelas pessoas que nasceram até 1928 não é nós temos o prazo aí para habilitação de até 90 dias não é e daí na sequência a cada 30 em 30 dias nós vamos abrindo novos lotes a partir portanto da data de nascimento então por exemplo nesse caso o parâmetro de 1928 o passo seguinte seria quem nasceu de 1929 até 1933 estaria no segundo lote 30 dias depois então a gente vem quem nasceu de 1934 a 1938 estaria no lote seguinte e assim vamos avançando adiante com exceção daquelas pessoas que executaram as suas ações coletivas nas ações coletivas executaram nesse exercício de 2017 por conta perdão 2016 2016 gente 2016 para não ter confusão que executaram em 2016 por quê? porque esse grupo ficará já que foi nessa reta final esse grupo ficará para o último lote que é o 11º lote então esse grupo ficará mais adiante e teremos aí um parcelamento também diferenciado nesse caso então no que se refere a digamos a implementação e a efetivação a ideia central é que se dê de forma segura daí a importância do sistema que permitirá também o controle por parte dos poupadores mas também das instituições financeiras e esse prazo de 90 dias foi o prazo considerado também razoável até mesmo para finalizarmos esse esforço no sentido de disponibilizarmos para os poupadores esse sistema não sei se respondi ou se ficou algum ponto em aberto eu acho não o portal será das partes envolvidas a advocacia geral da união poderá disponibilizar e isso não temos nenhuma dificuldade apenas um link que remeteria caso o poupador se reportasse a página da advocacia geral da união remeteria ao link desse sistema que está sendo trabalhado pelas partes portanto no portal das partes está certo ministra só em relação ao número tem algumas perguntas ainda olha só você quer em relação aos números é uma eu que já fui contatado por vários jornalistas durante esses seis meses o número foi uma questão de disputa judicial porque de fato foi colocado por alguns dos senhores que o número foi uma justificativa para criar toda essa discussão judicial era uma conta muito grande os bancos entrariam em colapso isso foi dito agora em relação a mesa para quem fica curioso como é que a gente conseguiu passar esse tanto de tempo sem falar sobre o impacto total saibam os senhores que foi assim que aconteceu porque o que a gente estudou muito as provisões o IDEC estudou as provisões dos bancos que estão declaradas anualmente nos balanços e balancetes que são fiscalizados pelo Banco Central só um pouquinho aí eu vou pedir uma licença eu não tenho anotado aqui mas está em todos os sites está no site do Banco Central e no site de todos os bancos tem as provisões eu não tenho anotado e para eu recuperar agora eu não trouxe para essa entrevista não, não é olha só um pouco eu vou explicar em relação a essas provisões o IDEC tem um estudo que está no site dele a gente trouxe um estudo de provisões está lá no site do IDEC aí eu recuperar os números realmente eu não sou advogado mas só para deixar o destaque que nós não discutimos de fato os números eu quero chegar eu quero chegar a isso aí então em relação a como que vocês chegaram então a um número sem saber do impacto total os bancos apresentaram o argumento e é um argumento técnico que de fato tem em norma bancária de que esses dados são dados que estão protegidos por lei por sigilo então a gente trabalhou como é que a gente construiu isso como a resposta que eu dei anteriormente a gente trabalhou com os parâmetros da jurisprudência o que os tribunais estavam dando de melhor o que os tribunais estavam dando de pior o que o cidadão estava aderindo nos acordos e foi a partir desse micro e nós passamos eu Walter os representantes do IDEC passei as mesas todas sem obter essa informação do impacto total e estarei lá no futuro buscando essa informação assim como a imprensa está buscando porque eu acho que é um direito do cidadão só para acrescentar em relação a essas expectativas realmente reforço aqui tudo o que foi dito que não tivemos como ter acesso a esses números assim como vocês da imprensa mas acho que tem um número que a gente pode colocar dentro dessas expectativas que era o número de ações que existem na justiça que seria algo em torno de um milhão entre um milhão e um milhão e trezentas mil ações e pelo número que nos foi informado pelos bancos varia de um banco para o outro entre um e meio e um e dois poupadores por ação então a estimativa é que o acordo contemple algo entre dois milhões e dois milhões e meio de pessoas então acho que esse é um número que a gente pode passar pode ser confirmado por vocês com os próprios bancos cada banco tem a sua estimativa e é o que a gente pode colocar eu gostaria de fazer um adendo aqui ministra dentro da minha fala inaugural eu esqueci de deixar uma situação clara que eu gostaria de aclarar que é em relação a alguns veículos da imprensa divulgaram durante a semana que os poupadores precisariam desistir de suas ações para aderir ao acordo e há uma impropriedade aí ninguém aqui vai ter que desistir de ação nenhuma o poupador jamais vai desistir da sua ação o que irá acontecer é que as ações serão extintas por meio de uma transação judicial então primeiro se faz o acordo e após feito o acordo será peticionado nos processos para que os processos sejam extintos mediante composição entre as partes essa questão de dizer que o poupador vai ter que desistir eu acho que talvez tenha sido oriunda de um comparativo com o acordo do FGTS onde a pessoa realmente desistia comprovava a desistência da ação para aderir ao acordo mas eu gostaria de deixar claro que aqui o procedimento é diferente as pessoas que primeiro aderirem ao acordo receberem os seus valores após o recebimento do valor o acordo será informado no processo que será extinto por transação só para aclarar essa situação obrigado ministro boa noite Ana Conju eu só queria saber em relação a homologação isso vai ser feito pelo presidente Carmeloso não o tratamento que será dado ao Supremo então fica a cargo realmente do Supremo Tribunal Federal o acordo está sendo apresentado aos ministros relatores os quais tem de alguma forma algum processo relacionado ao tema e o acordo também comunicado a própria presidência do Supremo Tribunal Federal agora o tratamento perante o Supremo realmente vai ficar a cargo da deliberação dos ministros bom nós todos desenvolvemos aí um esforço muito grande ao longo desse ano para tentarmos até viabilizar o efetivo pagamento ainda nesse exercício mas nós sabemos que uma questão dessa envergadura exige realmente um esforço mais que redobrado de todos os envolvidos e infelizmente o pagamento efetivo ainda que nesse cenário agora trabalhado no acordo nós já sabemos que não será possível ainda este ano agora segue o esforço junto ao Supremo Tribunal Federal na expectativa de que venha uma decisão homologatória então esse obviamente será o trabalho que vai ser desenvolvido perante a Suprema Corte do nosso país eu só queria assim não sei se já poderemos aqui conduzir para o encerramento eu só queria pois não um minutinho o doutor Valto me pede a palavra ainda o IDEC tem só uma anotação ministra que é até de utilidade pública que nós tivemos lá no IDEC essa semana informação de que há infelizmente como é comum no Brasil e a gente registrou isso pessoas tentando cometer fraudes com poupadores ligando para os poupadores pedindo dinheiro adiantado nós já infelizmente sabemos que isso é comum mas isso aí a gente já registrou no IDEC essa semana essa ocorrência então se os senhores no dever constitucional que os senhores têm de informação puderem esclarecer de que não há pagamento imediato que não existe oferta de pagamento por telefone por parte da FEBRAP se puder também a gente vai se se empenhar nisso para que a gente não transforme isso numa oportunidade para ilicitudes pois não bom eu estará sendo levado levado tão logo nós terminemos aqui essa essa entrevista a gente vai protocolizar hoje eu só queria dizer o seguinte ele não vai entender isso pois não nós apresentaremos hoje ainda o peticionamento é eletrônico é eletrônico então o Supremo já fechou mas a petição vai chegar eletronicamente hoje lá é porque nós podemos peticionar eletronicamente até meia noite mas peticionaremos ainda hoje bom só para finalizarmos dizer que esse acordo foi um acordo que demandou de todos nós FEBRABAN IDEC FEBRAP não é? Banco Central um esforço conjunto bastante intenso não é? nós trabalhamos aí ao longo de meses para entregarmos para a população brasileira o resultado desse esforço é efetivamente um esforço e a expectativa é que esse esforço colabore para encerrarmos essa demanda que já se arrasta por tantos anos como nós já mencionamos aqui e acreditamos que através dessa solução que foi fruto do diálogo que trouxe o consenso finalmente entre as partes não é? para que pudéssemos viabilizar o pagamento dos poupadores esse grande fator de motivação seja de fato atendido que é o que nos move é justamente olhar um pouco ao passado resgatar um pouco essa história que ficou lá atrás não é? trazer para o nosso presente e dar o tratamento adequado essa foi a grande linha de trabalho nossa o nosso empenho o nosso esforço sabemos que muito além dos números que foram colocados tratados não é? números para a economia números de ações tudo de uma magnitude não é? o fato certo é que muito além desses números nós temos aí vidas vidas de pessoas idosas que aguardaram ao longo de décadas a solução para a sua expectativa não é? aquela que seria a demanda colocada portanto perante o poder judiciário brasileiro e hoje nós aqui com a perspectiva de colaborar portanto é a colaboração que nos moveu aqui nessa expectativa portanto nós apresentamos uma solução fruto desse consenso trazendo esse olhar também para esse poupador idoso em sua maioria e trazendo a resposta finalmente após tantas décadas de espera com isso também nós temos a expectativa de virar essa página da história na certeza de que a hiperinflação possa ser de fato esquecida e deixada no passado e que com esse tratamento adequado agora que estamos procurando construir com esse equacionamento nós possamos aí vislumbrar novos horizontes em que a população brasileira com segurança jurídica possa portanto enfim trilhar aí seu caminho adiante sabemos que a economia brasileira é outra o nosso o nosso quadro de evolução em termos de economia ele é inquestionável indiscutível e com esse tratamento agora eu acredito que finalmente a gente consiga colocar um ponto final nesse passado que ficou em aberto aí e não poderíamos fazê-lo se não fosse pela colaboração das partes diretamente envolvidas portanto o nosso agradecimento da Advocacia Geral da União ao Banco Central do Brasil em especial aos bancos públicos eu gostaria muito de deixar esse meu registro a Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil é muito interessante quando nós olhamos para o passado em que nós constatamos que o poupador investia muito na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil e isso a gente vê retratado no número de demandas e de ações então fica aqui o nosso agradecimento ao presidente da Caixa Econômica Federal ao presidente do Banco do Brasil e também as partes que com tanta boa vontade conseguiram construir esse caminho que esperamos que dê certo ao futuro essa é uma linha de trabalho da Advocacia Geral da União como eu tinha falado para os senhores nós firmamos 80 mil acordos esse ano que representou uma economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a União nessa perspectiva de composição e de solução pacífica de conflitos então essa tem sido a linha portanto também do nosso trabalho aqui e da nossa gestão mas eu quero agradecer imensamente a presença de todos quero colocar a nossa Advocacia Geral da União à disposição as linhas aí estão abertas para os esclarecimentos mas eu tenho certeza absoluta também que todos os poupadores terão no IDEC e na FEBRAPO também um canal aberto para os esclarecimentos que serão imprescindíveis nesse momento não precisa ninguém se desesperar tudo será feito com calma a seu tempo e após a homologação pelo Supremo Tribunal Federal então não é preciso atropelo não é preciso correria o poupador pode ter a tranquilidade de saber aqui que nesse momento cada passo será divulgado ele terá ciência pelos veículos seguros de comunicação com isso contamos aí com o apoio também da imprensa brasileira nesse sentido e através também das entidades representativas dos poupadores então a fala do IDEC é muito importante para que o poupador não venha incorrer em qualquer equívoco acreditando aí em fraudes que num cenário como esse acabam infelizmente também acontecendo então tenho a certeza de que os órgãos oficiais estarão à disposição também do poupador para esses esclarecimentos eu agradeço muitíssimo a presença de todos colocamos a instituição à disposição parabenizo a imprensa pelo trabalho de excelência que vem desenvolvendo pelo interesse em relação a esse tema porque esse realmente essa realmente é uma questão que interessa a todos nós e hoje nós acreditamos que vencemos um passo importante também nessa história de resgate e de tratamento adequado a esse passado muito obrigada a todos uma excelente noite você acompanhou ao vivo de Brasília um anúncio feito pela Advocacia Geral da União AGU acordo firmado hoje deve encerrar as disputas judiciais relativas a perdas de aplicação em poupança com os planos econômicos Bresser Verão e Color 2 detalhes sobre esse assunto você acompanha em nossos boletins de notícias continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal E aí